Quem me conhece ou quem assiste mais tempo esse vídeo sabe que eu não sou cristão, eu sou agnóstico, mas eu tenho sim um grande respeito à ideologia bíblica, para a crença do cristianismo. Eu tenho muito respeito, tanto que minha mãe é crente, entendeu? Ela é, eu diria, crente fanática, porque a vida dela é igreja, é oração e é... Não é sacrifício, como é que diz? Não sei o nome dessas coisas aí. Mas ela vive perante o que a Bíblia prega. Eu não vivo, né? Eu sou oposto da Bíblia em algumas coisas, outras eu concordo plenamente. Os mandamentos da Bíblia, na minha opinião, se você seguir para valer eles, você vai sim ser uma pessoa feliz, uma pessoa completa. Mas eu mesmo não sigo, não sou perfeito e não sou cristão, simplesmente não consigo. Essa ideia de casar com uma mulher, ter uma mulher a vida toda, entendeu? Formar família, para mim não desce, porque eu não consigo ter esse desejo. Um filósofo já falou, que eu não vou lembrar o nome exatamente do grande filósofo, que falou A gente não é livre nas nossas atitudes porque a gente não é livre no que desejamos. E eu concordo muito com essa frase. Mas voltando ao raciocínio, eu queria falar um pouco sobre toda essa treta que acabou rolando na internet do pastor Silas Malafaia contra a Tammy Gretchen. Entendeu? Eles não ficaram de farpa diretamente. Não que eu saiba, pelo menos, porque a cada uma hora você sabe que a internet sempre atualiza as tretas. Mas eu fiquei sabendo que os dois estão ali, meio que envolvendo multidões, um contra o outro. De um lado, é sempre muta na câmera, essa aqui é minha mão direita, mas aposto que para vocês é a esquerda. Eu não sei por que isso acontece. Mas enfim, eu sei que do lado da direita o Malafaia está firme fazendo boicote contra a Natura. E do lado da esquerda está a Tammy Gretchen fazendo um tipo de campanha. Na verdade, não é nem ela exatamente, mas é a galerinha da lacração que acompanha ela. E de certa forma, ela sim faz o barulho dela para que a esquerda continue aí firme. E eles defendem, na verdade, defendem uma bagunça. Defendem que... Mano, você sabe, esquerda é lacração. Mas basicamente, eles defendem que uma mulher que se diz homem, ela possa representar o pai no dia dos pais. Entendeu? Isso daí está certo. Ela vai fazer a propaganda da Natura quando tiver que fazer, representando os pais. E para os esquerdistas, os lacradores, está certo. Eu e o Malafaia contraríamos essa ideia. A gente acredita muito no fruto real da família tradicional. Homem é homem, mulher é mulher. Cada um representa a sua beleza, o seu dia. Eu tenho máxima admiração pela mulher, pelos princípios que a maioria das mulheres já colocaram na sociedade. Entendeu? E assim também como admiro os grandes filósofos homens. Entendeu? Então, tipo, eu acho que cada um tem suas qualidades. E de certa forma são iguais em muita coisa. Mas creio que homem é homem, mulher é mulher. E essa mistura não pode acontecer. Entendeu? A gente tem que reconhecer isso. Agora um homem se dizer ser mulher, uma mulher se dizer ser homem. Cara, eu não é que eu não respeito, eu não concordo, não consigo engolir essa ideia. Porque vai contra a ciência, vai contra a biologia, vai contra os valores que eu acredito. Então é por isso que às vezes eu pareço um cara que desrespeita a classe LGBTQI+, sei lá que merda é essa. Mas não é isso. Eu respeito todo mundo, independente da sua sexualidade. Mas eu não consigo aceitar dentro de mim essa ideologia de gênero. Porque pra mim isso é coisa de retardado. Não tem sentido, não tem estudo sobre isso. Tem algumas teorias científicas que são facilmente rebatidas por grandes cientistas. É só você pesquisar que você sabe. Teve até uma pesquisa em Harvard com 450 mil pessoas e eles levaram a condição que ninguém ia seguir. E que tem casos muito raros que acontece ali, talvez uma confusão nas células. Mas isso é raro. Essa que é a realidade. Então o que eu quero dizer é que eu estou sim do lado do Malafaia. Eu admiro o pastor Malafaia. Eu sei que vou tomar um monte de dislike nesse vídeo porque falar que admiro o Malafaia e falar que é contra a Tammy Gretchen. Nossa cara, você está louco. Você vai contra as bolhas. Mas eu não sou um cara extremista. E eu acredito no Malafaia porque eu acho que ele é um cara muito sincero. Ele é o único pastor dos famosos aí que presta na minha opinião. Entendeu? Ele pode ser sim um cara que pensa na grana, essas coisas. Um pecador. Ele admite ser um pecador. Mas eu acho ele muito autêntico. Tá ligado? Eu não vejo mentira nas coisas que ele fala. Eu acho que às vezes é meio equivocado. Eu discordo de algumas coisas que ele fala. Mas eu admiro a pessoa. Porque ele é sim um grande sábio da palavra. Um filósofo. Eu acho. Ele fala coisas incríveis. Eu já passei horas assistindo as pregações dele. Mesmo não crendo. Mas só pela questão mais prática. Principalmente a pregação onde estamos errando. Se você assistir com mente aberta, você vai captar muita coisa. Você vai conhecer e vai aprender muita coisa com essa live que ele fez. É uma pregação, uma palestra mais necessariamente falando. Genial. Então, os valores do Malafaia são parecidos com os meus valores. Eu admiro o Malafaia. Eu acredito muito que o trabalho que ele faz é de suma importância. Eu acredito que o dízimo da igreja dele faz um trabalho incrível para pessoas necessitadas do Brasil. E as pessoas que falam que o cara é ladrão, que o cara é bandido. Vocês não tem nenhuma noção do que vocês estão falando. Porque vocês desconhecem as coisas da igreja. Essa que é a realidade. Vocês desconhecem o que é o dízimo. O que é aquela taxa que não é cobrada. É de contribuição voluntária que é recebida na igreja. E para onde ela vai. Vocês não sabem. Nem eu sei. Mas eu acho que para você chamar uma pessoa de bandido, você tem que ter provas no mínimo. Então, eu acho que o trabalho do Malafaia é genial. O trabalho que a igreja faz no Brasil é genial. Discordo de muita coisa. Mas tenho respeito sim. Eu acho que a maioria do... Eu quero deixar bem claro uma coisa. A maioria dos crentes do Brasil são idiotas. Idiotas. Essa que é a realidade. Mas não porque creem na Bíblia. Mas é porque levam uma palavra errada. Não sabem seguir o real propósito da Bíblia. Criticam uma pessoa que tem tatuagem, mas cortam o cabelo. Para mim, isso é uma contradição. Porque nas mesmas páginas da Bíblia, o que condena um, condena o outro. Então, eu acho que o respeito precisa ainda vir na maioria dos corações cristãos. E eu não estou falando aqui que você ser cristão é errado. Eu estou falando que a maioria dos cristãos não seguem a Bíblia real. Por exemplo, os católicos. Máximo respeito a todas as pessoas. Mas eu acredito que a igreja católica é falha em muitos termos. Entendeu? Em muitos quesitos ali. Ela é falha. Ela não segue a Bíblia real. Ela faz uma veneração de imagens que eu acho patético. Mas eu não quero propor ódio aqui. Eu quero deixar claro que eu respeito todo mundo. E eu acho legal dialogar. Entendeu? Então, por isso que eu peço o joinha seu no vídeo. Que você comente aí se você discorda. Mas eu não posso mentir. A gente está conversando. A gente é amigo. Eu estou aqui para ser amigo de vocês. Eu estou aqui para dar ordem para ninguém. E nem para mentir. Iludir ninguém. Eu não sou o Felipe Neto. Essa que é a realidade. Eu estou aqui para defender meus valores. Meus princípios. E orientar vocês. Apenas usando a minha verdade. Que não é a verdade universal. Mas é a minha verdade. Porque a verdade real é unilateral. Então, enfim. Eu só queria deixar claro a minha posição aqui. Que eu admiro o Malafaia. Que eu sou contra o que a Natura está fazendo. Sou contra essa ideologia esquerdista. Que permeia na internet. E fica cancelando as pessoas. E eu sou a favor do boicote. O boicote é diferente do cancelamento. Porque o cancelamento ameaça as pessoas. Às vezes a vida delas. É só você ver a diferença. O boicote luta para orientar as pessoas. É muito diferente. Então, se você concorda aí. Eu quero que você se inscreva no meu canal. Quero que você ative o sininho. Se você puder, cara. Compartilha esse vídeo. Compartilha para abrir a mente de quem me assiste. De quem assistir esse vídeo. Para as pessoas pararem com esse negócio de violência. De discriminação. De ódio gratuito. Mas que elas também possam falar o que pensam. E não se sintam reprimida. Porque a maioria da lacração aí fica cancelando as pessoas. Eu vou sempre defender os cancelados. Porque eu defendo a liberdade de expressão. Antes de condenar qualquer pessoa. Então é isso. Tamo junto. O vídeo de hoje é esse. Me siga nas redes sociais que está na descrição. Porque se eu perder esse canal. É por lá que você vai encontrar um novo canal. É que eu chegue a fazer. Porque sério mesmo mano. Do jeito que está a internet. Eu não sei se não vou me censurar logo. Porque eu não vou ficar alianando ninguém. Eu vou sempre falar o que está na minha mente. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Que é importante. Um abraço de irmão. Firmeza? Tamo junto. Sem neurose. No combate com o estresse. Vem comigo. Suba o nível. Fique mestre. Cheguei roubando a cena. Não parei. Experimentei. Mudei o tamanho. Da fortaleza. Marasmo não é rotina de caminho. Me diz aí. Tu tá afim de morrer sozinho? Senta bem com a puta. Fuma cheira. Tanto faz. No estilo Scarface. Meu pô. A pegada é mais sagaz.